Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de favoritos e é bem rapidinho, eu quero pedir desculpa pra vocês por a minha cara de sono, pelo barulho que daqui a pouco vocês vão ver que eu acho que vai ter e vamos lá. Primeiro eu vou começar com os produtos de pele, como sempre. O que eu usei de pele esse mês, usei bastante esse BB Cream da Missha, que é o Good Afternoon, ele tem uma cobertura leve e é boa pro dia a dia. Esse daqui é recomendado pra pele seca, ele é bem hidratante e eu estou usando bastante, ele tem uma consistência boa, tem uma cor meio cinzinha assim, mas se você usar, depois passar o seu tom de pó, ele não vai ficar com a cor cinza, tá? Então usei bastante ele, aí depois usei bastante essa base da Mary Kay, que é a Time Wise, eu gosto muito da cobertura dela, do acabamento, ela é uma base super seca, então você nem precisa usar pó depois, né? Só se você quiser mesmo. Então sempre que eu vou sair, que eu quero uma cobertura maior, eu uso ela. Aí depois de corretivo, eu usei muito esse daqui, MD Mood Definition, que é da Contém Grama. Ele tem uma cobertura muito boa, não parece nem que você tá usando corretivo se você usar ele. Eu gosto muito dele e usei bastante. ele é um corretivo líquido, ele é assim, tem esse aplicadorzinho. Você gira aqui, aí ele sai o corretivo aqui, aí você consegue passar, ele é muito bom. Aí outro corretivo que eu não deixo de usá-lo nunca, cadê? Ah, ele tá aqui. Ah, eu perdi. É aquele da Natural Line, que eu já falei dele pra vocês, já fiz resenha. E todo vídeo que eu posto, eu falo desse corretivo, porque, gente, eu uso muito. Então eu vou colocar uma foto aí pra vocês, que eu não sei onde o meu tá, tá? E outro que eu usei muito foi essa paletinha aqui da Elf. Ela tem quatro cores. Ó, ele é assim. Tem quatro cores, aqui tem um pincelzinho, e aqui tem um espelhinho. Ela tem uma cobertura que não é muito grande, mas é muito boa pra você cobrir manchinhas também. E é legal porque são quatro cores, né? Então você pode misturar os tons, até pra você que trabalha como maquiadora. Esse aqui é muito bom. Por exemplo, ele tem tons claros, tem tons mais amarelados e tons mais escuros. Então é muito interessante essa paletinha. Também dá pra levar na bolsa, né? Ela é uma embalagem super resistente, não vai quebrar. Então também usei bastante. Aí depois de pó, eu usei esse daqui bastante, que é o Supernatural da Maybelline. Essa cor é a cor claro 3. Ela fica quase escura pra mim, só que às vezes eu tenho umas bases que ficam mais claras, e quando fica muito clara, aí eu venho com ele pra ficar o tom certo. Usei bastante. Aí também esse pó da Vult, que eu uso muito, muito, muito. Eu já falei dele aqui, ele tem a textura muito boa, e eu sempre uso ele, que ele é muito bom. Aí esse pó também da Dynos, que ele é translúcido, né? Ele vem em um pozinho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele não tem cor. É, não vou conseguir mostrar, eu acho. Ó. Tá vendo? Ele não tem cor e serve pra... Ele é universal. Serve pra todos os tons de pele. Então se você é morena, se você é mais branquinha, qualquer ton de pele ele vai servir. Ele não deixa aquele esbranquiçado, mas é importante que você espalhe bastante. É... Primer, usei muito esse daqui, da Dynos também. Ele tapa bem os poros, tem uma consistência muito legal, e você consegue espalhar no rosto inteiro sem ficar com uma coisa branca, sabe? Então eu gosto muito dele. E também, agora de olhos, usei esse delineador da Vult. Até comprei outro, que o meu acabou. Que eu não troco esse delineador por nenhum outro, que eu gosto muito, muito dele. Ele é preto, da Prova d'Água, tá? Esse delineador que eu estou usando hoje, a gente pode ver que ele é azul. Ele é da QR Cardo, não, esse aqui. Ó, eu até fiz resenha dele lá no blog. Ele é muito bom. É super, super barato. E, nossa, eu amei. É... De olhos também usei esse rímel da Avon, mas pro dia a dia mesmo. Aí, usei bastante a Colossal, né? Essa daqui até é nova. Tô esperando ela engrossar, pra dar um efeito maior. Mas eu adoro esse pincel dela. Essa é a melhor máscara que eu já usei na minha vida. Já falei isso aqui, né? Gente, desculpa a minha cara de sono aqui. Não dá. Não dá. É... Agora, eu vou mostrar umas sombras. Eu usei bastante sombra dessa palhetinha aqui. Praticamente só usei ela. De 88 cores, que é da Ups Girl. Já mostrei ela aqui também. Eu uso muito. E eu vou mostrar essa palhetinha aqui de blush também, que eu já mostrei aqui. Que ela é muito boa. Eu usei bastante também. Principalmente esses tons mais terrosos, assim, mais escuros. E agora é batom. Não, vou mostrar esse aqui primeiro, que é o... Aquele eyebrow cake powder da NYX. Eu usei demais, demais, demais. Eu sempre passo, porque eu acho essencial. Acho muito bom. E agora é batom. Oi, gente. Então eu vim aqui só pra terminar o vídeo de favoritos. Se eu consegui. Se deixarem. Os batons que eu quero mostrar pra vocês são... Ó, o primeiro é esse aqui. Que ele é da VINIX. Ele tem duas cores. Ó, tem um lado rosa. E esse lado clarinho. Esse lado, ele brilha na luz violeta, tá? Aí mistura com rosa. Ele tem um cheirinho muito bom. Um gostinho muito bonzinho de tutti-frutti. E tem a embalagem assim, ó. Eu levo sempre na bolsa. Eu gosto muito desse batom. Aí, esse daqui é um vermelho. Ó. Da Vult. Essa cor... 55, ó. Olha assim. Ela é linda. Tem... Não tem cheiro forte esse batom. Ele tem... Só a embalagem que é meio fraquinha. Mas o preço é muito bom. E eu adoro essa cor. Foi favorito também. E o último batom é esse daqui da Lime Crime. O Red Velvet. Que eu já falei pra vocês dele aqui. E ele é assim. Tem um aplicador de gloss. E você aplica ele assim. E daqui a pouquinho ele seca. Ele tem uma embalagem muito linda. Eu adoro essa cor. Já comprei o vinho. Agora falta comprar o marrom. Desses daqui. Falta chegar, na verdade. Aí... Mas... Esse aqui é o meu batom vermelho favorito. Aí você passa ele. Daqui a pouquinho ele vai secar. Vai ficar um acabamento fosco. E tem resenha dele já. Eu já fiz resenha dele. E vou deixar aí pra vocês verem, tá bom? Então esse é o vídeo de favoritos de maio. Beijo, beijo. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri